Alô rapaziada! Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Laércio e eu sou a Cris. E para quem já me conhece, eu também sou o Laércio e ela também é a Cris. É isso aí. Como vocês podem ver, hoje a gente está em um lugar um pouquinho diferente. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Para quem ainda não assistiu o vídeo número 98, que é o tour da nossa vã, eu vou deixar no card aqui, para quem ainda não assistiu o vídeo número 98 ou o número 99, eu acho que foi 98. Enfim, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima. Lá a gente faz o tour da nossa vã e no finalzinho da... Eu não posso falar, né? Eu não posso falar porque senão vocês vão pular direto lá para o final do vídeo, tem que assistir o vídeo todo. Assistir o vídeo todo, dar o like... É, o final tem uma surpresa, né? Curtir, compartilhar, ativar assim especificamente os nossos vídeos. Para quem já conhece o nosso vídeo, o nosso canal, já sabe como, por que que existe o nosso canal. Para quem não conhece, vou fazer um resumo rapidinho e aí vocês vão entender por que que a gente está nesse ambiente um pouco diferenciado e por que que o vídeo de hoje vai ser diferenciado. Bom, nós íamos comprar uma Kombi, acabamos comprando uma Kia besta, transformamos ela em motorhome. Por quê? Porque a gente quer viajar, a gente quer conhecer... E combater com vocês. Exatamente. Exatamente. Mas para isso, a gente precisa de faz-me rir, ou me deixa feliz, ou espila, como a gente fala aqui em Santa Catarina, ou espila. Para isso, a gente tem uma atividade extra que é a gente trabalha com artesanato e confecciona laços, né? Então, o vídeo de hoje, como vocês podem ver ali atrás, no fundo ali, ó, o vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês e para quem não acredita, eu também faço laços, né? Todo mundo não acredita, mas a gente faz, trabalha mais ou menos nessa situação. Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta, né? Eu estava esquecendo da vinheta e já estava pedindo, esquecendo do que também? Eu já pedi para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e ativar as minhas percepções dos nossos vídeos. Tu já falou que é para curtir, compartilhar? Aham. Tu tens certeza? Sim. Que tu já falou que é para curtir, compartilhar? Tenho. Se inscrever no canal? Tenho. Então, eu vou pedir mais uma vez. Não esqueçam o que a gente está percebendo. Ah, depois da vinheta eu falo. Vamos para a vinheta que depois a gente fala, então. Muito bem. Então, vamos falar do vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês, está resumindo, né? Não foi resumido antes? É que eu começo a falar, começo a falar, começo a falar e não paro de falar. Mas, enfim. Parece um papagaio. É, bem isso aí. Aí eu começo a falar uma coisa, depois eu paro de falar, começo a falar outra coisa e no final falo um monte de coisa e não falo nada. Não é que ele não me deixou falar, é que eu sou um pouquinho mais tímida, então ele fala mais coisas. É, é isso, mano. E eu vou ser bem sincero. Gosto de encontrar alguém para bater um papo. Não me incomode ficar umas três horas conversando, né? O nosso problema de viajar é isso aí. Ah, vamos para a viagem longa que a gente fez. Foi para a Aparecida, em São Paulo, né? É, daqui da nossa cidade, dá 600 quilômetros. É, como até Aparecida e voltamos, daria para ir em três dias, levamos seis, só para ter uma noção. Mas, enfim. Para quem, então, não assistiu, vai lá, assiste lá a tour da nossa van, que além de a gente fazer a nossa van para viajar, a gente quer ganhar uns pilhinhos enquanto a gente está viajando. Como a gente trabalha com artesanato, o que a gente faz? A gente faz artesanato para infantis, né? A gente faz laço, faz arquinho e de vez em quando faz umas outras, faz toca no inverno, chapéuzinho no verão, faz arquinho e tal. É o que a gente vai mostrar hoje para vocês. O algoritmo do YouTube vai adorar isso aí, né? Então, além da gente viajar, fazer os vídeos, mostrar os lugares, a gente sempre frisa que a gente vai para o lugar, a gente quer conhecer o lugar, a gente faz as imagens para mostrar para vocês. Mas nós não damos aulas de história, a gente não fica aí perdendo muito tempo contando que fulano veio para cá no dia tal, a gente não dá aula de história, mesmo porque nós somos péssimos em história, pelo menos eu. Então a gente dá uma pesquisadinha, mais ou menos, explica para vocês, mas a gente faz questão de mostrar para vocês, porque o legal mesmo é sentar dentro do carro, de bicicleta, de pé, qualquer coisa, mas viajar e conhecer o lugar. Esse que é o legal. E o nosso intuito é isso, é mostrar para vocês, para vocês ir lá e conhecer o lugar. Então a gente faz, e o vídeo de hoje, como eu falei que vai ser diferente, a gente vai fazer o quê? Mostrar. Está vendo? Depois os caras vêm aqui nos comentários e dizem assim, ai, mas tu é muito grosso, tu vive cortando a tua esposa, não é? Aquela não é, deixa para ela falar, e ela não é meu povo para falar. Foi isso, porque hoje eu estou mais solta, tá, gente? É, imagina o normal. Alguns anos atrás, não tinha nem boa tarde para as pessoas, passava de cabeça para baixo. É, é, é. Não, e vocês têm que ver os comentários que vêm nos vídeos aí, mas tudo bem. A gente, a resposta é a seguinte, conheça mais o nosso canal, assista aos vídeos, que além de a gente fazer os vídeos, a gente sempre joga um pouquinho de humor, eu vivo pegando no pé dela, ela não pega o meu pé, porque não fala, mas eu pego no pé dela. Então, já que ela não quer falar, eu vou falar. O vídeo de hoje vai ser diferente, a gente vai mostrar para você o nosso ateliê, certo? E um pouco dos produtos que a gente faz. Nesse vídeo que a gente fez do tour, da nossa van, a gente comentou, porque a gente tinha redes sociais separadas, do nosso artesanato e da nossa van, e a gente aos poucos vai começar passando isso tudo para o nosso canal do YouTube. Então, de vez em quando, vai aparecer lá um laço novo, um tiara novo, principalmente nos shorts, né? Então, não estranhe, a gente quer mostrar esse nosso trabalho para vocês também. Como disse o Lércio, o nosso lembre é viajar, conhecer e compartilhar. Eu vou mudar um pouquinho, é vender, viajar, conhecer e compartilhar. Aí já é uma agenda muito grande. Mas, enfim, então hoje a gente quer mostrar para vocês o nosso ateliê e antes que alguém fale alguma coisa, nossa, como é que está bagunçado, o nosso ateliê é bagunçado, só que é uma bagunça organizada, né? Então, esse negócio, primeiro que a gente nem tem tempo de todo dia fazer aquela arrumação, é que está tudo bagunçado mesmo, mas é assim que funciona. Então, hoje a gente quer mostrar para vocês como que a gente faz um laço, né? Primeiro, vou mostrar lá, vou começar lá com a Cris, porque a Cris é a que monta todos os laços e depois vem para a minha mesa onde eu faço os acabamentos. E depois, inclusive aqueles lá no fundo que vocês veem naqueles expositórios, lá atrás, lá, aqui, ó, cadê? Ali, isso, lá atrás, naqueles expositórios. Então, a gente vai montando, deixa lá no expositório, aqui, dentro, e depois leva lá para a van, que a gente tem sempre a pronta entrega, né? Inclusive, quem tiver interessado, vê a gente andando por aí, manda um WhatsApp para a gente, que os nossos laços têm, além de serem muito bem feitos, é óbvio, né? Que a gente vai falar que é bem feito, e são bem feitos, tem maluco aí que, maluco não, mamães, tem mamães que botam os nossos laços até na máquina de lavar. E não desmancha. E não desmancha. A única coisa que a gente não dá garantia é o clique, né? É, mas, tipo assim, a gente faz nossos, existem diversas maneiras, existem nossos laços também não são tão baratinhos assim, mas é que os nossos laços são todos alinhavados, não são só colados, nada contra de quem faz, cada um se vira, mas tem muita gente que vai lá, compra o lacinho, compra lá, só cola e vende e tal, nada contra, cada um se vira como pode, mas a gente optou de fazer os nossos laços com muito capricho, com muito amor, né? E só que a gente preserva muita qualidade, a gente faz realmente os nossos laços, desde quando os nossos laços, inclusive quem compra os nossos laços, quando a criança é pequenininha, é bebê, aí a gente faz aquele laço, tem um aí pra mostrar? Pega lá. A gente faz aquele laço com... Não. Primeiro? Não. Primeiro esse lacinho aqui, ó, que é o lacinho de recém-nascido, esse daqui, ó, né? Aí, o que acontece? Depois a criança começa a crescer. Por quê? Aí a gente tem o outro laço, porque às vezes as mamães não querem comprar o laço. Ah, eu não vou comprar o laço, porque... A minha secretária aqui, tá? Ah, a gente... Eu não quero comprar o laço, porque o nosso... O meu neném não tem cabelo. Não tem problema, gente. Tem a solução também. A gente tem esse laço aqui, deixa eu ver, ó, ó. Ele vem aqui atrás com velcro. Vou mostrar pra vocês também como funciona. Em algum lugar tem por aqui, ó. Ó, a gente faz... Quando o laço é maior, a gente faz com essa presilha. E quando é o recém-nascido e tem pouco cabelo, a gente usa esse aqui, ó. Que é o com velcro. Um pouquinho cabelo, funciona também. Mas o teste aqui tá no cabelo do Wester. Não, não tem nada de teste. Eu não tenho cabelo. Como é que vai fazer o teste? Não, não, não. Aqui, ó. Não, não, não. Não tem teste. Daqui a pouco ela quer botar esse aqui na minha cabeça também pra fazer o teste. O Wester não dá. Tá, então... Depois a criança cresce. Então, a gente tem esses modelinhos aqui. Que são os parzinhos. Que é com esse grampo aqui. Que é um laço que é muito vendido. Muito baratinho. É um laço que é bastante vendido. Aí tem as mamães que gostam de um laço mais simples. Esse daqui. Assim. Um pouquinho mais simplesinho. E depois tem os... Eu fiz assim. Os super laços. Assim. Depois tem... Um pouquinho mais elaborado. Não. Eu quero... O... Não tem nenhum aí agora? Não tem. Faltou. Nós já vamos lá buscar pra mostrar pra vocês. Mas tem esse aqui que é um lançamento agora. Olha essa classe bonita, ó. Hã? Tem esse aqui que é lançamento agora. Ficou. Olha só. Lançamento do nosso ateliê, tá, gente? É. É, não. O laço já existe. Lançamento aqui. Que a gente tem pra... Esse aqui. Ó. Esse modelinho aqui, ó. É isso aí. Posso ficar bem? Que é muito lindo. É. Então, é isso aí. Faltou então mostrar. Eu vou pegar pra vocês. Só um pouquinho. Enquanto a Cris vai buscar aquele outro laço. Eu esqueci de mostrar pra vocês também. A Cris já tá chegando com o outro laço que eu queria mostrar pra vocês. Que é... Junto com esse daqui. É o modelo de laço mais caro que a gente vende. Mas esse aqui que também é muito bonito, ó. Esse é outro modelinho. Olha só. Esse daqui. Ó. Esse aqui com outra cor. Então, esse aqui é o trabalho que a gente faz. Ah. Outra coisa que eu esqueci também. A gente tem... Dá um prontinho daqueles... É... Tem pouco cabelo. Ah. Mas o cabelo é fino também. Tem bastante cabelo. Mas o cabelo é fino. Não aguenta. O laço. Então, a gente também tem a solução. Tem a xuxinha. Esse aqui com xuxinha. E um laço que também sai bacana, ó. Então, não adianta tentar enganar a gente que a gente tem pra laços. Pra todos os tipos de cabelo. E até pra quem não tem cabelo. É isso aí. Muito bem. É... No nosso... No nosso... No nosso... Tem um WhatsApp, né? Quem quiser entrar em contato com a gente. Se quiser descer uma mensagem aqui. E tal. É... O Instagram a gente vai continuar... Hoje a gente ainda sai pouco. Né? É... Que a gente não se dedicava somente aos laços. Eu ainda trabalho fora. Agora... A Cris agora... Vai se dedicar inteiramente aos laços. Então, a gente vai começar a sair um pouquinho mais agora. E... Então... Se alguém tiver interesse. Vê a gente por aí. Na estrada. Por favor. Parque. Converse com a gente. Dá uma olhadinha no nosso trabalho. E com certeza é trabalho de primeira. E vocês vão gostar. Agora... Então... Vamos a... Mostrar para vocês. É... Como que a gente faz os nossos laços. A gente vai... É... Dar uma breve explicação no começo. E depois eu vou acelerar um pouquinho. Senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Beleza? Então... Vamos primeiro para a Cris. Que ela monta os laços. E depois... Eu mostro como se faz o acabamento. Beleza? Vamos até lá. Ah... Falando nisso... Eu ainda estava até esquecendo. Olha aqui ó. Assim são as tiaras que a gente faz. A gente faz as tiarinhas também. Tem mais uma delinha aí? Não. Esse é o que tem. Porque eu estou fazendo mais. Ah... É que acabaram as nossas tiaras e... Estou bem vendendo a última essa semana. É... A gente vendeu a última essa semana e... A gente não conseguiu repor o estoque. Porque recebemos só essa semana os... Inclusive o nosso arco agora. Olha aqui ó. Não quebra até a gente. Não quebra. E olha que eu sou cabeçudo. Mas... Pode abrir ele ali para o pessoal ver. Pode abrir ele. Ó... Esse aqui. Ó... Não quebra. Não cheira. Cheira sim. Tem um cheirinho. Esse é um detalhe do nosso laço. Aqui ó. Vocês podem sentir o cheiro ó. Vou botar pertinho aqui. Vocês podem sentir que ele tem até um cheirinho especial. Também. Estou aqui cara. Estou aqui cara. Mas não fala mal para ninguém. Papel está ligado. A gente não pode fazer cabelo não, tá? Tá. Vamos então... Vou... Deixa eu virar a câmera aqui. E a Cris vai então... É... Mostrar para vocês. Ah... Tem esse modelinho aqui que a gente está terminando. Mas esse não está pronto ainda. Enfim. Mas isso com agora. Então se você gostou. Né? Gosta de laço, essas coisas. Daqui para frente agora. Nos nossos shorts. A gente vai fazer bastante shorts. A maioria dos shorts. A gente faz um short por semana. Tenta publicar um vídeo por semana. Toda sexta-feira. Entre 18, 18 e alguma coisinha. É... E a gente faz um short referente ao vídeo. E vamos começar a fazer shorts agora. Conforme a gente vai fazendo... É... Conforme a gente vai fazendo... É... Aparecendo um lacinho novo. A gente vai publicando. Tanto no Instagram. Quanto no short. Beleza? Vamos então... Dar continuidade e mostrar como se faz os vídeos. Ah! Os vídeos não. Os laços. Ah... Antes disso... Me dá... Me dá aquele papel lá. Não. Aquele livro lá. Tá lá no livro. Me dá aquele livro que eu tenho que mostrar para eles aqui. Um negócio muito importante. Esse livro aqui. Esse livro aqui. É... É um livro que fala sobre segurança e medicina no trabalho. Na página... Duzentos e setenta e sete. Né? Tá escrito aqui ó. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Dá aquele like. Ah! Brincadeira. Não tá escrito aqui no livro. Mas é só para lembrar. Que esse é o momentinho. Né? Já que a gente vai mudar agora. De lá. Dar aquele like. Se tu gostou. Né? Compartilhar. Com os amigos. Comentar. Isso. Comentar. Isso mesmo. A gente tá... Uma coisa que eu quis falar antes na abertura e não falei. É... Não, não, não. Não é isso que eu quis falar. Ó. Tá vendo que vai lá ligar? Tá vendo que vai lá ligar? Aí eu fico falando. Não, não é isso. Aí vem comentário assim dizendo. Meu Deus. Como tu dá corte na tua esposa. Isso não é necessário. Não. Brincadeira. Mas é sempre assim. A gente faz... É... Piada. Isso é piada, gente. Pelo amor de Deus. Isso é piada, né? E... Eu sempre digo pra ela. A gente tá junto há 10 anos e sempre foi assim, né? É. E sempre vai ser assim. Então, pra isso, assiste os nossos vídeos. Ah! Lembrando nisso. Na nossa... Nós temos as nossas playlists, né? Nós temos uma playlist que fala só sobre a construção. Tem tudo sobre a construção, né? A gente fez questão de postar isso pra vocês, porque quando a gente comprou a nossa van, eu tive que olhar em sites da China, sites do Japão. Porque aqui no Brasil tem muito pouca van que é besta motorhome. Então, as nossas ideias a gente acabou tirando de construção de Kombi. Porque tinha muito pouco. Tem um lá no... 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 de um casal lá do Rio de Janeiro vou ter que perguntar aqui para o meu HD como é o nome do casal lá? Aventura Cura que tem uma Kia Besta que a gente pegou com umas ideias deles tem outro do interior de São Paulo Amar Além do Mar aliás eles estão vindo aqui em Curitiba, no Paraná estão vindo aqui para Santa Catarina quem sabe vai pintar a chance de a gente conhecer pessoalmente tem eles teve um outro casal que também teve mas vendeu 60 na estrada lembra? eles começaram com uma doblou depois compraram uma Kia Besta também hoje eles tem uma van muito bonita mas também tiveram então são poucos então o que a gente fez? vamos gravar vamos gravar e vamos mostrar para poder ajudar dar ideias é isso aí beleza? então vamos já deu o tempinho de dar aquele like e curtir já deu o tempo então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente monta os nossos laços primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o nosso ateliê apagou o nosso ateliê aqui a gente tem aqui a gente deixa conforme os laços vão ficando pronto a gente vai a gente vai deixando eles aqui para depois no final do dia a gente aqui é o que está saindo da produção agora já estão prontinhos esses já vão direto para a van aqui deixa eu vim por aqui porque se não vai pegar claridade lá não vai aparecer aqui é a minha mesa também organização 100% mas é como eu falei é assim que a gente trabalha aqui tem a minha mesa isso aqui está tudo na espera para fazer o acabamento aqui a gente tem as nossas nossas caixinhas aqui de acessórios aqui a gente tem o nosso estoquezinho de fitas parece pouco mas é bastante fita porque cada rolo tem na faixa de 10 metros e aqui a gente também tem mais fitas e essas caixas aqui a gente usa também para guardar os laços e quando a gente sai por aí a gente leva junto o estoque né isso aí então vamos lá qual a primeira parte do laço vamos medir a fita a minha a minha construtora de laços sumiu cadê eu mostrei a minha máquina de costura do tempo da quantos anos tem essa máquina amor 158 mais ou menos mas assim as costuras que a gente faz é uma máquina antiga e daquela de pedal ainda vamos lá vamos trabalhar então primeiro passo a gente pega a fita eu já tenho a medida aqui na mesa né é ela aí ela tira a medida da fita é isso aí aí ela primeiro faz as medidas agora eu vou para o passo do corte na fita aí ela faz a marcação na fita aí mostra ali aquele aparelhinho ali deixa eu mostrar de pertinho aqui esse aparelhinho aqui ó acho que não vai dar para ver é um ele tem essa esse isso queima também peraí deixa eu tirar um pouquinho da da claridade que nem eu acho que vai dar para ver melhor peraí aqui ó aqui tá ligado esse fio aqui é um aramezinho ó tá bem pertinho mostra aí aí ela vai cortando a fita ela já corta a fita e já sela né para não desfiar muito bem essa foi a primeira parte e agora faz o que? deixa eu voltar aqui um pouquinho de brilho porque na verdade tem que estar filmando de outro lado mas agora eu vou fazer a marcação já mais tá estomando aí ela usa aquele como chama isso aí? chapinha uma chapinha aquelas chapinhas de cabelo normal peraí vai devagar mostra devagar deixa eu vai devagarzinho senão não vai dar para mostrar aí ela confere a medida aí ela vem aqui e começa a fazer as marcações e aí se ela usa chapinha passa chapinha aí ó ela dá um abre ali mostra aqui bem pertinho aqui segura aqui ó eu usava o esquerdo né mas não é demais é a gente fazia o esquerdo mas assim muito mais rápido então ali ó aí ela faz a marcação assim na fita e vai montando preciso da cola lembrando que vocês perceberam que a Cris a gente falou antes na questão da qualidade dos nossos laços né essa parte que ela está colando na verdade tem muitas laceiras que não colam elas só pegam usam o próprio bico de pato né bico de pato que é essa essa pecinha aqui ó muitas vezes o alfinete é ou alfinetes né mas a gente já já passa essa cola porque já também já é uma uma não mais durabilidade né e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É que assim, gente, eu não consigo fazer acabamento que nem ele e ele não consegue montar o laço igual eu monto. Aí cada um tem o seu serviço. Bom, a parte da montagem agora está pronta. Agora, em seguidinha, após os comerciais, os comerciais não, o corte seco, vamos virar a câmera agora e vamos para a parte do acabamento. Bom, agora então vamos para a parte fina do negócio. Vamos para o acabamento. Então, primeiro a gente bota aqui o grampi, né? Está achando o artesã. Muito bem. Assim está feito o acabamento do laço. Dá uma olhadinha assim, dá para... Está boa a imagem assim? Dá para ver certinho? Rebaixar um pouquinho mais aqui. Não, é só me dizer o que tem que fazer e que... Vai, vai. Está achando que eu não consigo botar o laço no lugar? É só pegar na minha mão. Tá bom? Então, assim ficou. Ó. O acabamento bem feitinho. Assim que é feito os nossos laços. Bom, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um pouquinho diferente do habitual, né? Hoje a gente não está na estrada, não está mostrando lugares. Mas, apesar de o nosso lembro é viajar... Conhecer e compartilhar. É, isso mesmo. Hoje, então, não tem nada de passeio. Hoje a gente deu aquela modificada. Espero que vocês tenham gostado. E daqui para frente a gente vai... Como a gente já falou, a gente vai dar uma vestida na... Vestida não. Diversificar um pouquinho, né? Divulgar um pouquinho mais os nossos produtos também. Então, chegamos ao final do vídeo, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele like. Compartilhar com os seus amigos. E ativar as minhas espécies de nossos produtos e de nossos vídeos. Isso aí. E comentar aqui embaixo se vocês gostaram de achar nossos produtos. É, gostaram do vídeo e querem que a gente faça mais. Querendo ou não, a gente vai fazer mais vídeos sobre... Nossos produtos, né? Nossos produtos. E é isso aí. É... Para finalizar, então, vamos mostrar agora... É... Para vocês... Como que fica... Eu... Contratei uma modera internacional. E vou mostrar para vocês como é que fica. Ó... Não sei se... 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 Contratei uma modera... Contratamos uma modera internacional. E que vai mostrar como ficou o nosso clássico de vídeo. Beleza? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.